Eu tento não pensar no medo nesse momento, não pensar nas coisas ruins. Porque eu acho que atrapalha muito. Eu penso, não, vai dar tudo certo, eu não vou errar, eu só vou acertar. Eu penso só positivo, porque se eu pensar algo negativo, parece que dá errado. Parece que o rendimento cai, isso já foi prova, já aconteceu isso. Então, se eu largar, eu tenho que focar e pensar realmente algo positivo. Sou piloto de moto, tenho que focar muito, focar muito na planilha, porque a organização monta o trajeto e ela te passa para você tudo por escrito. Tulipa, tulipa, o que vai ter ali? Então, se você concentrar, não deixar passar uma tulipa, a prova acaba sendo prazerosa e divertida, porque, assim, dá tudo certo e é o que acontece comigo. A partir do momento que eu sento na moto ali, antes de largar, até a minha equipe sabe disso, que eu sou muito concentrado, eu gosto das coisas muito organizadas e... Então, foco demais para ter o caminho livre ali, chegar no final feliz, igual todos os dias que eu venho chegando aí. Música Música